Clara dos Anjos é um dos mais poderosos romances do escritor fluminense Lima Barreto. Clara dos Anjos é dedicado a Amália Augusta, mãe de Lima Barreto. Amália morreu quando Lima tinha por volta de seis anos de idade. Era uma neta de escravos e que fora educada por uma família de muitas posses. Chegou, inclusive, a dirigir um colégio no Rio de Janeiro antes que tenha falecido, ainda muito jovem. O título do livro é sugestivo, Clara dos Anjos. É a história de uma moça por volta de 17 anos, Clara, a moça morena, moça que, educada de um modo totalmente distante da realidade, acaba sendo uma presa fácil nas mãos de um escroque, um sujeito chamado com o nome de Cassi e que provavelmente muito ilustra os sedutores que havia no Rio de Janeiro naquela época. Em Clara dos Anjos, Lima Barreto está tocando numa série de assuntos que, de um certo modo, são assuntos que até hoje têm uma importância muito grande. Lima Barreto questiona a educação das moças, afirmando que as moças têm que, sim, ser educadas para a vida, para que se enfrentem todos aqueles que querem limitar a ascensão profissional, a ascensão social, a ascensão pessoal, simplesmente porque são mulheres. Nesse livro, Lima Barreto trata do tema da vitimologia, porque em algum momento ele questiona o nível de culpa que Clara tinha ao se deixar seduzir por Cassi. É um tema muito discutido. Em Clara dos Anjos, Lima Barreto descreve a vida nos subúrbios, define o subúrbio como o refúgio dos infelizes. Nesse livro, Lima Barreto trata das ambições da classe média, especialmente com as duas irmãs de Cassi, cujo sonho era se casar com um doutor. Nesse livro, Clara dos Anjos, Lima Barreto trata também da estatura moral de pessoas muito simples e conta a história de uma moça chamada Nair, pregada doméstica na casa de Cassi, que foi engravidada por Cassi e que causou tanto desespero na mãe que a mãe se suicidou. Nesse livro, Clara dos Anjos, Lima Barreto também critica os bachareis e os rábulas, especialmente na pessoa do doutor Prachedes. Prachedes era um homem que ficava o tempo inteiro com aquele palavrório do fórum e da justiça. Embargos pra cá, exceção de incompetência pra lá, despachos pra cá e assim por diante. Clara, ela é filha de Joaquim, um carteiro muito humilde. Era filha de Ingrácia, uma mulher de visão limitada de mundo e que cobria a filha com mimos e com uma proteção que não deu em nada. As únicas horas que Clara podia sair de casa é quando tomava lições de bordado e costura com Dona Margarida. Cassi, o vilão da história, filho de Maneco e de Salustiana, era um homem que carregava nas costas uma série de acusações por sedução. E a época, vigendo o Código Penal, o Código Criminal de 1890, havia uma tipificação muito curiosa pra esse tipo de crime. Há também, nesse delicioso livro, as figuras de Manamaki, que é o grande amigo de Joaquim, ele é padrinho de Clara, é ele que avisa e esse escroque que se aproxima da família é sinônimo de problema. Há também Arnaldo, um ladrãozinho de galinha. É uma história que tem início com a descrição da família de Joaquim dos Anjos, com o aniversário, com a descrição da família de Cassi e com uma narrativa que mostra como que Cassi paulatinamente seduz Clara a ponto de, nas últimas páginas do livro, uma verdadeira tragédia ter se abatido sobre a vida da moça. Clara dos Anjos, de Lima Barreto, um dos mais importantes romances da nossa tradição literária e que chama atenção para uma série de problemas que são atuais e que, de algum modo, representam uma das mais dolorosas das manchas de nossa história. Clara dos Anjos.